Relíquia e poder Em nosso mundo, pois, moderno, ser velho objeto é ser relíquia. Ser humano mesmo que subalterno, tem poder da sabedoria e da malícia. Descorrendo nesse pensamento apresento carros que no Brasil saíram de linha. Porém, tem muito mais valor nesse momento para o hobby dos ricos coleixamanias. Este foi, em todo o planeta por muito tempo, o automóvel mais fabricado e mais vendido. Chegando a compor 70% da frota brasileira por ser nosso preferido. Portanto, esse amado carrinho ilustra e inicia nossa lista de relíquias. Falo do nosso inesquecível amado Fosca. Foi símbolo de poder e de conquista. Via de 147, divisor de águas no mercado nacional. Na crise do petróleo, nem que chova canivete. A sua economia faz dele sensacional. Parte integrante da história de América e do Brasil. Lançado pela William Overland no ano de 1952. Mais precisamente em 26 de abril, o jipe passa a se dar forte só depois. E mais um carro surgiu. O Passat 1.5, que importa. Claro que depois evoluiu. Com as versões de 4 e até de 3 portas. Chega a irmã maior do Fosca. Para transporte de carga e passageiro. Mecânica simples, barata e robusta. A Kombi conquistou o mercado brasileiro. Também não esquecemos essa joia. É o carro de rico que se fala. Com o nome de uma pedra preciosa. Ai que saudade nós sentimos da Opala. E essa transportou o bom e o mal. Era sua rival a Chevrolet veraneio. Todo mundo um dia andou de rural. A poderosa que mostrou para que veio. E a Ford com mania de ser chique. Lançou no mercado brasileiro. O confortável e luxuoso Maverick. Poucos podiam desfilar nesse modelo. Este foi protagonista de sucesso. Do cantor que jaz no inferno ou no céu. Despertou meu desejo. Eu confesso. Que aprendi a dirigir em um corcel. Um carro grande foi lançado Doge Dark. Para desfilar com os magnatas da época. Depois o médio. Por fim a versão compacta. Dogeim, dojão. Em qualquer um fazia festa. E o mais moderno não podemos esquecer. O lindo Monza de modelos variados. Tecnologia de ponta nessa época já se vê. E estes, entre outros, foram os carros estimados. E assim em versos, eu recordo com você. Quem saiu de linha, mas não perdeu o seu valor. Pois muitos deles, garanto, ainda se vê. A fazer feliz a quem conserva com amor. Ok galera, e assim eu tentei mostrar para vocês. Através de versos e destas imagens maravilhosas. Carros que saíram de linha, mas não saíram do nosso coração. Ok, meu muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Tchau e até o próximo.